Atenção que tem artista que tá atrasadinho, o nosso barriquelo Luan Santana Sim! Ele resolveu agora falar dos fã-clubs, aqueles mesmos fã-clubs Quanto tempo é que a gente mostrou isso aqui? Ah, tem mais de um mês com certeza Os fã-clubs se juntaram e falaram, ó, como o Luan juntaram a atenção pra gente nessa pandemia A gente tá suspendendo nossas atividades, mas fã-clubs que tinham milhares de seguidores É, isso aí Agora me conta, o que é que ele fez? Ele fez uma live pra falar com esses fãs? Pra falar, pra dizer o seguinte, que ele tá tentando encontrar uma maneira de, assim, como a gente faz? É rever e fazer as fases, né, com esses fã-clubs E ele disse aí que esse novo contato dele com os fã-clubs acontece, assim, durante essa polêmica toda E que ele tá tentando, que as pessoas têm que entender que é uma nova fase musical Que ele passou por essa fase pessoal e que daí, né, tá reclamando, que o pessoal reclamou da falta de contato Mas ele disse que tá tentando essa reaproximação, pras pessoas terem paciência E que calma, né? Vamos esperar que o Luanzinho, amado das fãs, vai poder falar sobre o assunto mais vezes Vamos ouvir o que ele disse, esse pedido aí na live de desculpas Você que tem um fã-clube novo, não desiste Você que tem um fã-clube intermediário, não desiste Você que tem um fã-clube já há muito tempo, estourado Muito obrigado, não desiste Muito obrigado por estar comigo E são por vocês Sempre, eu sempre digo isso Sempre que eu falar de vocês numa live eu me emociono E eu sempre digo isso no final Que é, são por vocês Às vezes que eu saio da minha casa E venho dormir em outro lugar Porque eu preciso tirar duas semanas Infurnado dentro de um estúdio Pra compor, fazer aquilo que eu amo Mas deixar as pessoas que eu amo longe de mim A hora que eu saio do portão da minha casa São vocês que vêm na minha cabeça Tem que ser, né gente Porque quem é que mantém a fama do cantor? Quem é que mantém o cara nas paradas? Os fãs, né gente Não tem outro jeito Tem que ser, tem que ser É essa, toda essa campanha que os fãs-clubes fazem E é isso que mantém o cara lá no topo do sucesso Então tem que ter paciência mesmo Vamos ver, né Quem sabe o Luan realmente volte aí Com a sua grande Sempre esse cuidado que ele tem com os fãs Obrigado